Yeah, bons negros, nós trazemos coisa rara, a verdade, nesta sociedade de mentiras, finge mente, abra mente, comece a viver sem pressão Correr não é chegar, mas eu cheguei e convoquei, quero saber porque que fingem viver como reis Trazer a vossa realidade hoje eu irei, nervoso e chateado com essa situação, coloco um ponto final nessa putrefação Sou diversão sem profissão, jovens fodidos, perdidos e iludidos de forma mais fácil, a realidade é dura mas é sempre a mais dócil Falsos mascarados hoje serão apetrejados, julgados e condenados, massacrados e humilhados por viverem de aparência Máscara para Covid hoje cai na minha presença, armados em posses mas vivem todos na falência Aceitam que tu és e viva como tu és, nós somos o que somos e há que somos o que vês Vivemos o que somos, não escondemos como vocês, farto de vocês Yeah, yeah, porquê que não tiras? A máscara que tu tens só coberta a mentiras Vê se crê e se tira a falsia, me mostra quem tu és, seja real pra vida Yeah, yeah, porquê que não tiras? A máscara que tu tens só coberta a mentiras Vê se crê e se tira a falsia, me mostra quem tu és, seja real pra vida Go! Já tantas vezes me deparei em situações de gente rejeitando suas próprias tradições E convicções totalmente viradas, levando a falsidade como vida pra nada, mas nada ganhas Apenas uma máscara, te sentes mais melhor quando cobres essa cara Tu sabes quem tu és, ou pra ti, tanto faz, são assassinos, corruptos e marginais Violadores, sequestradores e muito mais, e é por trás desta máscara que queres estar E com certeza estás perdido na praça, mentiras são alunos cuja verdade não alcança Se queres ser você, sai do escuro e encara, a vida é bem vivida, sou com a cara lavada Ostentar o que não tens, só pra ser o que tu não és, e quando a falsa cai lá se vão todos ways Yeah, yeah, porquê que não tiras? A máscara que tu tens só coberta a mentiras Vê se crê e se tira a falsia, me mostra quem tu és, seja real pra vida Yeah, yeah, porquê que não tiras? A máscara que tu tens só coberta a mentiras Vê se crê e se tira a falsia, me mostra quem tu és, seja real pra vida Vem aí a luz escura que se mistura com fogo, o diabo tá roubando suas almas de pouco a pouco Isso é vida de mentira, apocalipse grande a posse, é o fim do mundo, o infinito está próximo O tempo tá acabando e tira a sua máscara, bro Alguém não tá brisa, ouvirem se sou falso ou show És milionário como a cerveja, paredes tão grande aonde Se esconde atrás do dedo, cadernada, corta o pescoço Atenção, atração, o seu próximo é perigoso Julgamento final, dá sozinho pra ti se acabou És mais que quem? Tu és o homem morto Necessa essa blindadeira, então és o homem bom Então tira essas máscaras, já mostra essas machas Vida de mentira, aconselho-te basta Yo, aconselho-te basta Yeah, yeah, porquê que não tiras? A máscara que tu tens, só coberta mentiras Vê se crê e se tira falsia Me mostra quem tu és, seja real pra vida Yeah, yeah, porquê que não tiras? A máscara que tu tens, só coberta mentiras Vê se crê e se tira falsia Me mostra quem tu és, seja real pra vida Vê se crê e se torna